Eu tô aqui pra falar que o Grupo Alta Mac cresceu. É, a lida de vendas em veículos agora também sobre duas rodas. Deixa eu falar, é o novo Alta MacMotos, a sua concessionária Suzuki. Mecânicos treinados pela fábrica, peças originais, o maior estoque de motos a pronta entrega, com a qualidade de atendimento que você já conhece. E o principal, os melhores preços. Aproveite a promoção de inauguração. Sua Suzuki 2007 a partir de R$199 por mês, sem entrada. Novo Alta MacMotos, na Avenida General Carneiro.